Olá empreendedores e empreendedoras do Brasil, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar de um assunto que provavelmente no Brasil ninguém tratou da forma que eu vou trazer para vocês aqui hoje que é o caso do Matheus Motoboy, que tem outro Matheus que ofendeu você já deve ter acompanhado aí, isso viralizou nas últimas horas começou no dia 7, mas começou a viralizar nas últimas horas onde o Matheus Motoboy foi ali humilhado pelo outro Matheus que se dizia superior, que se dizia realmente um cara milionário um cara que tinha dinheiro, que o Matheus Motoboy nunca ia alcançar esse sonho dele e a gente está percebendo que é até emocionante como as pessoas realmente se comovem porque ele já atingiu mais de 1 milhão e 300 mil quando eu vi no Instagram as pessoas doaram muitas coisas para ele então a vida dele está sendo transformada mas eu vou trazer dentro desse vídeo não só a indignação com toda essa situação porque realmente é muito chato a gente passar por isso por racismo, por humilhação, por essa diferença de classe social, econômica, financeira impossível a gente estar vivendo num Brasil já tão evoluído a gente ainda continua passando por isso e passa muito e graças a Deus que foi filmado e a gente pôde publicar isso mas a visão que eu trago aqui hoje para você além dessa injustiça de tudo que as pessoas já estão comentando é como o empreendedor, você que tem um negócio próprio você fica vulnerável a algumas situações que eu vou trazer nesse vídeo e eu vou pedir para você compartilhar por máximo de empreendedores que você conhece que para mim é muito importante que isso chegue até esses empreendedores para que eles possam entender de verdade o que é empreender e qual o risco envolvido que você tem ao redor do teu negócio porque muitas vezes você só está olhando para um caminho para uma coisa que está ali no teu dia a dia que está na tua mão, que você domina mas outras coisas podem interferir podem realmente gerar muito problema para vocês vamos lá então teve o caso do motoboy do entregador ali que foi humilhado estou até com o nome aqui, Matheus Abreu o nome do rapaz lá que fez isso que passou a mão na pele aqui dizendo que ele tinha inveja daquilo e gerou toda essa polêmica o que acontece? o pai do Matheus é empreendedor tem algumas empresas e durante todo esse processo o que as pessoas fizeram? descobriram quem são as pessoas os nomes descobriram tudo foram fazer uma pesquisa na junta comercial e divulgou que as empresas do pai do Matheus tinham mais de 3 milhões de capital social não só isso porque se a empresa quem é empreendedor sabe que o capital social é um capital que você estipula ali para começar um negócio para ter um negócio mas as empresas podem valer 20, 30, 50 milhões isso não tem limite o limite do valor de uma empresa não está simplesmente no capital social da empresa tem outras coisas que consideram dentro do ativo da empresa que faz o valor isso da empresa mas o que acontece agora? todas as empresas os nomes eu não vou divulgar aqui até por questões de segurança mas todos os nomes eu acabei de ver uma matéria agora num grande portal divulgando todos os nomes das empresas o que elas fazem enfim, detalhes da empresa o que acontece? com base nesses dados com esse nome as pessoas podem consultar o CNPJ da empresa e pode chegar até no endereço dessa empresa e fazer o que quiser tanto com o Matheus como o pai do Matheus com a empresa a gente tem uma outra questão também que é de repente o relacionamento empresarial que o pai do Matheus tinha provavelmente pode ser muito muito afetado se ele não se pronunciar se de verdade não for comprovado que de verdade o Matheus ele tem um problema de saúde porque as pessoas vão deixar de se relacionar vão boicotar e vão deixar de se relacionar com essa empresa então o que pode acontecer ele pode quebrar o negócio desse no negócio dele ele pode ter uma repúdia dos colaboradores dessa empresa as pessoas podem se revoltar podem pedir demissão em massa podem boicotar podem fazer um monte de coisa ou seja a vida empresarial dessas empresas está totalmente comprometida totalmente comprometida e a gente não sabe o que vai acontecer da agora em diante e eu não estou aqui até porque a imagem que foi divulgada foi uma imagem muito forte uma imagem que se não comprovada se não comprovado o problema de saúde do Matheus Abreu a gente vai ficar comprovado um crime de injúria e quase um crime de racismo vai poder também não sou um especialista na área mas vai poder também entrar essa questão de danos morais tendo em vista a publicação e a humilhação também em público e tudo isso vai afetar financeiramente a família e com certeza vai afetar financeiramente os negócios todos os negócios do pai do Matheus e Otain por que você está contando toda essa história aqui para vocês perceberem vocês que são empreendedores vocês que tem um negócio próprio e a gente sempre orienta aqui os nossos clientes com várias coisas com várias coisas que a gente não fala aqui publicamente mas os nossos clientes nós orientamos aqui atrás dos bastidores para que eles evitem problemas que possam realmente afundar a empresa deles e simplesmente acabar com os sonhos deles de empreender e que vocês nem imaginam que pode acontecer isso aí foi um um caso então você que é empreendedor você percebe que estava tudo bem na empresa a empresa poderia estar vendendo super bem a empresa poderia estar conquistando mercado a empresa poderia estar crescendo e agora por uma atitude do filho dele ele infelizmente vai acabar com seus negócios dependendo da situação ele vai ter que sair até do país porque as pessoas vão criar já criou-se um clima de de revolta de repúdia e a gente não sabe o que pode acontecer também com essa família e por que eu trago também essa reflexão do filho da família porque muitas vezes nós empreendedores não temos essa visão de olhar para dentro da nossa casa de olhar para dentro da nossa família e ao nosso redor e ver não tem uma visão pessimista mas tem uma visão de o que pode afetar os meus negócios qual é o comportamento que as pessoas que meu filho está tendo que minha esposa está tendo que meu marido está tendo que alguém muito próximo do meu negócio está tendo porque assim isso pode afetar pensa o seguinte se você tem uma empresa o teu gerente ou o teu garoto propaganda aquela pessoa que representa a empresa é acusado por exemplo de racismo é acusado de pedofilia o que acontece com a tua empresa a imagem da tua empresa ela simplesmente vai deteriorar e você pode cair da noite da noite para o dia mesmo literalmente e a sua vida empreendedora pode acabar então você que é empreendedor eu quero te deixar uma clareza aqui para você para que você possa começar a pensar a partir de agora não só no teu desafio local no seu desafio interno de manter a tua empresa lucrativa de manter a tua empresa gerando resultado mas também essa visão que você tem que ter mais genérica do todo de tudo que envolve a tua empresa seja interna ou externamente por quê? porque uma situação dessa muda todo o jogo muda todo o planejamento e aí as coisas realmente podem complicar então para você que tem um negócio para você que tem uma empresa muito muito atento eu já tenho lidado com diversas situações que eu não posso divulgar aqui na internet que eu tenho ajudado os nossos clientes a se organizar internamente a rever alguns processos para evitar vulnerabilidades trabalhistas civis porque nesse caso entra aí também os danos morais o crime também criminal porque entra o crime de injúria o crime racial enfim tem várias coisas que a gente observa no dia a dia das empresas comportamentos de empresários e às vezes eu vou até ser sincero para vocês numa coisa que eu vou falar aqui eu vejo muitos empreendedores principalmente homens faz muito isso de aproveitar da situação de tono de uma empresa para poder ter favores amorosos favores que não favores eu não quero usar uma palavra muito forte aqui mas aproveitar das pessoas que trabalham com ele com essa posição de hierarquia de ter o poder de decidir se promove se cresce se manda embora o que faz com essas pessoas e aproveitar isso para conseguir favores que não são listos então assim para você que é empreendedor que tem esse comportamento esse comportamento onde você está criando para você mesmo uma vulnerabilidade que você está criando para você mesmo um problema muito grande para o futuro porque nada fica encoberto por mais que você ache que está tudo encoberto que ninguém está vendo nada que não está acontecendo nada uma hora isso vai vir a público e vai acabar com a tua carreira vai acabar com os teus relacionamentos então esse vídeo é um vídeo também de consciência de você mandar para outros empreendedores terem realmente uma avaliação muito crítica desse momento que ele vive dentro da empresa se de verdade ele não está criando uma vulnerabilidade para ele no futuro se o comportamento dele está criando uma vulnerabilidade para ele no futuro porque se tiver pode ter certeza que uma hora ou outra a casa vai cair então antes da casa cair você pode sim escorar a casa começar a fazer uma reforma fazer uma licença e mudar essas coisas então se você está hoje fazendo sonegação de impostos se você hoje está tratando seus colaboradores de qualquer maneira está usufruindo de favores até íntimos de pessoas que estão junto contigo porque elas dependem de você se você está fazendo está tendo esse tipo de comportamento que não vai te levar a lugar nenhum simplesmente vai te levar para o buraco que você faça uma reflexão hoje e mude de vida e se organize para você que quer organizar a tua empresa que quer levar a tua empresa realmente para um outro nível nós temos se esforçar a gente vem se esforçando já há algum tempo já há alguns anos para ajudar essas empresas a se organizarem e a cuidar com muito profissionalismo da contabilidade da gestão dessas empresas da gestão financeira para que essas empresas possam realmente crescer a gente tem empresas que nós atendemos aqui que já fatura milhões por mês como tem empresas que estão começando faturando 50 mil 100 mil não tem problema para a gente não existe tamanho de empresa existe comprometimento não só meu mas de toda a equipe em fazer um trabalho realmente de qualidade e ajudar os empreendedores mas que nesse dia com tudo isso que está acontecendo agora com o pai do Matheus que a gente possa realmente como empreendedor evoluir e saber o risco que nós estamos correndo e como a gente pode fazer para minimizar toda essa vulnerabilidade que é empreender não só no Brasil mas em qualquer lugar do mundo se esse vídeo fez sentido para você manda para o máximo de pessoas possíveis para a gente aumentar esse nosso nível de consciência e para você que precisa de contabilidade de gestão financeira de organizar a tua empresa ou até mesmo quer abrir uma empresa você pode mandar um WhatsApp para nós que é no 11 para todo o Brasil 119-4752-3636 nós teremos o prazer de cuidar da tua empresa como já estamos fazendo para centenas e centenas de empresas será um prazer ajudar a tua empresa também a prosperar fica com Deus com esse ensinamento e até nosso próximo vídeo